Acho que sou invisível pra ela Por que não me vê quanto passo por ela? Acho que sou invisível pra ela Por que não me vê quando passo por ela? Fico olhando seu cabelo, dá vontade de tocar De abraçar seu corpo inteiro e do meu amor falar Morro de paixão por ela, mas ela não quer saber Porque quando ela me olha, finge até que não me vê Porque quando ela me olha, finge até que não me vê Acho que sou invisível pra ela Por que não me vê quando passo por ela? Acho que sou invisível pra ela Por que não me vê quando passo por ela? Já tentei falar com ela Mas ela não quer me ouvir Tenho que ficar calado Penso até em desistir Se eu morrer de amor por ela Ela não vai nem saber Porque quando ela me olha Finge até que não me vê Porque quando ela me vê Porque quando ela me olha Finge até que não me vê Acho que sou invisível pra ela Por que não me vê quando passo por ela? Acho que sou invisível pra ela Por que não me vê quando passo por ela? Acho que sou invisível pra ela Por que não me vê quando passo por ela? Acho que sou invisível pra ela Por que não me vê quando passo por ela? Obrigado.